Prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, que a morte, o destino, tudo, estavam fora de lugar, e eu, eu vivo para consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem comigo veste, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade, do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro era um rei, mas o mundo foi rodando, as patas do meu cavalo, e dos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude ser rei, valente lugar, tenente, e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanja e ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não me comportar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, eu vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não culpí nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que tivesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando, as patas do meu cavalo, e já que um dia mudei, agora eu sou cavaleiro, laço firme, braço forte, de um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não culpí nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que tivesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando, as patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora eu sou cavaleiro, laço firme, braço forte, de um reino que não tem rei. La la ué, 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 la la ué. Bem bom.